Galera, o Renato me colocou aí uma questão, falando que o pessoal do Japão já está falando Sociedade 5.0 e aí me veio uma ideia que é a seguinte, eu acho que a gente estava discutindo inclusive com a Bárbara também, lá no Avançado sobre essa questão de nomes, de conceitos e tal. Então, as pessoas estão fazendo com esses nomes da sociedade, mais ou menos o que a Operação Lava Jato faz quando eles vão prender os caras às 5, 6 horas da manhã. Então ele faz assim, como é o nome dessa operação aí? Ah, desinfeta, essa operação, não sei o que, sei lá, o cara fica pensando na cabeça dele, um troço, e joga aquilo ali para fazer a Operação Lava Jato. Por quê? Não há compromisso nenhum com absolutamente nada. É uma operação que precisa ter um nome, tempestade, nevoeiro, poça d'água, barata, cachorro, rato, qualquer coisa, o cara bota lá, operação tal e vai embora. Só que a gente está trabalhando aqui, a gente está querendo, se propondo a ser uma escola de futurismo e fazer do futurismo uma ciência. Então, se você diz que você tem a sociedade 5.0, você tem que ter, quer dizer, se você faz isso em termos de marketing e 5.0 é marketing, ok. Só que as pessoas não fazem isso. As pessoas, você vai pegar esse livro aí do Magaldi e do Salib, as pessoas vão fazer o quê? Elas vão começar a defender um conceito todo de recorrência em que existem revoluções industriais. Aí tem a primeira, tem a segunda, ele vai lá dizendo, a primeira foi tal, a segunda foi tal, a terceira foi tal, e agora temos a quarta. Então, se a sociedade é 5.0, o cara tem que apresentar os argumentos consistentes para dizer, a sociedade 1.0 foi tal, a sociedade 2.0 foi tal, 3.0, 4, a 5, e nós podemos dizer que chegaremos à sexta no momento que ir três pontinhos. Aí você está falando de futurismo, porque o futurismo, e eu falei isso antes, é o estudo da percepção das recorrências. Por isso que tem a antropologia cognitiva, que é a base da nossa escola. A antropologia cognitiva parte do quê? Temos revoluções de mídia, que acontecem de forma recorrente, que acontecem determinadas nas coisas da sociedade por causa do aumento demográfico, e tá, 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 tá. Livro Administração 3.0. Administração 1.0. Gestual oral, depois escrito e agora o digital. Então, tem aí uma lógica, tem uma sequência. O que seria uma Administração 4.0? Quando tivermos um novo modelo de mídia, que a gente permita ter uma nova linguagem, que permita ter uma Administração ainda mais sofisticada. Aí nós vamos falar de Administração 4.0, ou de Sociedade 3.0, e depois Sociedade 4.0. Tem uma lógica, tem um raciocínio por trás. Entendeu? Então, e eu tava conversando isso com a Bábio, é uma coisa importante pra gente. Nós temos que ter, o mercado hoje está prostituído, intoxicado de conceitos vazios. Aonde existe um nicho de mercado interessante que as organizações não estão ocupando, as organizações de consultoria administrativa, elas não estão ocupando. É o espaço de lógica, raciocínio, reflexão, história, ciência, científico. Tudo isso vai fazer com que as organizações se sintam mais seguras. Que a gente possa estruturar cursos de vários tipos, de palestras, que as pessoas vão dizer, pô, esse cara tá fazendo uma palestra que eu nunca ouviu o que esse cara tá dizendo. Então, esse tipo de coisa vai fazer uma diferença. Então, a gente tem que ter um conceito que seja comercialmente viável e conceitualmente aceitável. Eu não posso forçar a barra dos meus conceitos pra vender, né? E nem eu ficar com o conceito fechado na minha porta e não conseguir vender nada. Então, existem essas duas coisas. E é isso que vai fazer, e aí existe uma espécie de arte nesse processo. E é isso que a gente tá tentando conquistar. Não adianta a gente, de repente, começar a dizer, estão vendendo sociedade 5.0, estão vendendo revolução industrial, como a gente tem discutido aqui, vamos embarcar nessa. Tá, a gente embarca nessa, o que vai sobrar pra gente? Nada. Eles têm o marketing, eles têm tudo e a gente não vai ter nada. Então, a gente tem que ter a franja. A franja é o quê? É conceito estruturado que vai dar as coisas no seu devido lugar. O que vocês me dizem?